Estou indo. Espere, espere um minuto. Eu preciso fazer alguma coisa para agradecer a você. Vem comigo. A cozinha é aqui embaixo. E os quartos... Passadas em voo, aviões... E todo mundo ia ficar entusiasmado se você fosse lá. Eu posso ajudá-lo, senhor? Eu soube que tem um serviço de entregas. Ah, desculpa. Claro que podemos cuidar disso. Este pacote deve chegar o mais rápido possível. Não há problema. Você está bem? Eu faço isso todo dia. Alô, padaria. Oi, Kiki. Sou eu, Tombo. Você me viu hoje. Eu assinei para você do dirigível. O capitão me deixou entrar na cabine do comando durante o voo teste. Puxa, foi muito divertido. Alô, Kiki. Você está aí? Por favor, não ligue mais. Como é que é? Espera aí. Não estou te ouvindo. Sabe o que o capitão disse? Já vou indo. Espera um pouco. Eu também queria te agradecer por ter me ajudado. Mas... É por aqui. Quando quer te conhecer, você tem que ir na festa, por favor, bruxinha. Ah, bem-vindo. Me falaram que vocês têm um serviço de entregas. Isso. O senhor precisa entregar alguma coisa? Eu preciso mandar isso o mais rápido possível. Não tem problema. Tem certeza? Quer ajuda? Kiki? Sou eu, o Tombo. Você me viu hoje te dando tchau do dirigível? O capitão deixou a gente ir junto porque era só um voo teste. Foi maravilhoso. Você está me ouvindo, Kiki? Não ligue nunca mais pra mim. O quê? Não estou ouvindo. O capitão falou que queria te conhecer porque ele... O que é isso? Ah, espera! Né, não me ligue mais? Eu também quero te pedir, então... Não, não me ligue mais pra mim. Aqui. Ah, o que é isso? Todos estão falando sobre você. E aí? Eu me liguei aqui. Eu me liguei aqui. Ah, é o seu serviço? Ah, você pode me enviar aqui? Ah, você pode me enviar aqui? Eu vou me enviar aqui. Você está tudo bem? Ei! Vamos lá! Ei! Kiki? Eu estou aqui! Você viu que você está fazendo o avião do avião? A senhora foi para o avião do avião do avião. Você foi muito legal! Oi, você está? Kiki? Não me dá para não. O que? Eu não estou ouvindo. A senhora foi te dar uma vez. Tchau, tchau.